Em comemoração ao mês da mulher, servidoras da Prefeitura Municipal participaram do Viva Mulher. O evento promoveu palestras para discutir a superação da violência e o empoderamento feminino. A iniciativa foi do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres. Achei muito importante quando nós pensamos nesse projeto, porque nós temos a maioria das nossas secretarias que são servidoras, são mulheres. E hoje você sabe que está em foco a questão da violência e nós queremos superar essa violência, levando para essas mulheres o conhecimento dos direitos que elas têm, como elas podem superar sendo empoderadas. Porque o empoderamento é você se amar, é você se respeitar, é você crescer dentro de você mesmo. Muito importante o tema, porque apesar que nós da educação, nós já temos esclarecimento e o tempo inteiro a gente está tratando sobre esse tema nas escolas. Cada vez que a gente tem mais informação, a gente se empodera mais, né? E o tempo inteiro tem pessoas perto da gente que tem problemas, problemas com a sua aceitação, problemas de relacionamento e a informação nunca é demais. Vários órgãos públicos receberam o evento. A Secretaria de Educação, onde 90% dos servidores são mulheres, apoiou a iniciativa. A mulher tem que se empoderar do que ela é. A mulher é muito importante para a nossa vida, é muito importante para a sociedade. Eu até falo que quem tinha que estar aqui eram os homens, para saber como lidar com as mulheres, como tratar as mulheres. A violência hoje é muito grande, 8,9 mulheres a cada um minuto são maltratadas, violentadas no Brasil. O nosso estado é o quarto mais violento, o terceiro estupro no Brasil. Então, vamos iniciar através da educação, até falei com o promotor dizendo o seguinte, vamos começar a abrir isso para a nossa comunidade escolar, chamando os pais, principalmente os pais homens, né? Para que possa assistir e que possa valorizar cada vez mais a sua mulher. Rondônia ocupa o quarto lugar no ranking nacional de violência contra a mulher. O palestrante, doutor Everton Aguiar, fala da importância de debater o assunto abertamente com as mulheres. Rondônia é o quarto estado brasileiro que mais agride mulheres, é o terceiro que mais estupra mulheres. Nós temos um estado de um milhão e meio de habitantes com posição no ranking trágico e com uma preocupação. O mapa da violência que sairá este ano irá mostrar que houve um aumento da violência. A violência está aumentando. É só nós acompanharmos os noticiários. Ontem foi um que decepou a mão da mulher com uma facada, hoje é um que deu marteladas. Todos os dias isso está acontecendo. As nossas mulheres estão em situação de vulnerabilidade. Uma mulher, a cada minuto, 8,9 mulheres são agredidas no Brasil. A cada minuto, 8,9 mulheres. Ou seja, ao término dessa nossa conversa aqui entre eu e você, veja quantas mulheres já têm sido agredidas. Isso é muito grave. Então nós precisamos conversar, mostrar para as mulheres a situação de violência, a situação de risco que elas se encontram e orientá-las. Como acionar esse mecanismo de proteção, como buscar as autoridades, como romper esse ciclo. Porque as mulheres brasileiras vivem em uma situação de vulnerabilidade. Isso é fato. Nós temos, infelizmente, mas temos uma sensação de guerra entre homens e mulheres no Brasil. As atividades do Viva Mulher envolveram palestras, oficinas e orientações de direito para as mulheres.